Galera, hoje nós vamos botar o pé na entrada. Olha lá! Popótamo! 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 E ele não aperta o piso da popótamo! É popótamo, Gu! Gu? Oi! Tem um lugar aqui que você tá louco pra ir, né? Estou! Starbunst! Olha lá! Não tem Starbunst! Eu nunca tomei Starbunst, só entrei lá. Você acha que vai ser bom? Eu acho que vai ser bom! Eu acho que vai ser bom! É café! É café! É café! É café! Você acabou de almoçar um monte, Gu! Realmente! Não faz sentido! Dá pra aguentar ainda, mas eu tô louco quando a gente sorveu! Olha ali, ó! O bichão é ali, ó! Essas são bolachas preferidas! Olha que legal de onde faz as cores! Olha lá! Olha o Winnie Wonka! É Winnie Wonka! Que Winnie Wonka! É que não é chocolate! Ah, que legal! Ah, que legal! O porno! Deixa eu ver! É só fazer recheio, ó! Uhul! Que tombe! É! É! Não pode ir lá não! Vem aqui! E ó, já tem panetone! Já tem! Nós estamos indo agora, só que tem panetone! Pai! Pega o panetone! Pega o panetone! Pega! Pega! Tá bom! Nós vamos pegar, Bruno! Pega o panetone! 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 É! Tem a televisão! E é isso! Igual todo hotel tem, o ar ali, né!? Tem o ar! Tem as vistas aqui, pra cidade, né!? É! É! Na verdade a vista seria pra Mazzica, né!? É! Tem um hotel na frente, né!? Porque nós estamos aqui... Mas amanhã no café da manhã a gente pode mostrar a vista de lá! É verdade! Porque ai pro café da manhã dá pra ver certinho a igreja! Se bem que o lado que a gente tá vendo dela tá em reforma, né!? É! É o lado que tá em reforma! É! O outro lado é muito lindo! Eu vou comer agora, na manhã, tomando essa carne toda sozinha. Vai comigo. Eu vou comer um mexido, flor de queijo, cereal, um queijo. Cereal? Nossa, você botou um cereal embaixo. E café com leite. Eu queria uma cama sozinha. 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 Eu queria um tapa-crégato. Um tapa-crégato? Eu queria um tapa-crégato. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha, Rodrigo, tem um monte de escrita aqui, olha. Olha, Bruno. Olha, ele para aqui, olha. Olha, aqui tem mais. Tem mais, olha. E aqui, olha, derrubar. E aqui. É, derrubar. E aí, galera, viajamos aí, mostramos um pouquinho, né? Isso aí, galera. Na viagem. Foi isso. Chegamos de noite. Chegamos de noite. Chegamos de noite. Chegamos de noite. Tchau, galera. Até a próxima, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, Bruno. Tchau. Tchau, tchau.